O príncipe Daemon Targaryen foi o tio e marido da princesa Rhaenyra Targaryen. Foi seu único marido tendo sido antecedido por Laenor Velaryon. Ele era o filho mais novo de Baelon Targaryen e irmão de Viserys I. O príncipe Daemon foi o guerreiro mais experiente de seu tempo e portava a irmã negra, espada de Vicenia Targaryen feita de aço valetiano. Seu dragão se chamava Caraxes. Verdadeiro do trono, olha quem chegou Entra a força da união e olha quem voltou Não me sinto vivo onde estou, Esses humanos não dão valor Querem jogar suju, vou jogar pior Só aqui nesse game sou melhor Queimando o exército tem provao meu nome Cabe o louco e rigor de amor Daqui de cima deixa tudo distante Tudo pilha Однако de O success na leão Tudo vira dentro do zero times Meu verzão, cortando as movens pro alto dia-1 Sabe, sou arrogante com seu joelho e perão Assim que eu lido, constratam Cê comanda todos os hênios, eu comando a zona Nem teus oficiais me afrontam A maioria me odeia porque eu tenho atitude E eu nem penso duas vezes pra trair vocês todos Marinhado mesmo, só que vocês são tudo marionete Sou herdeiro e esse é o meu milagre Guerra que me recusaram, eu vou fazer acontecer Pra chegar no topo, eu não preciso de vocês Só pra ser meu sombrinho, um dragão pra montar Que traça o meu destino, assim que eu levo a minha vida Herdeiro do trono, olha quem chegou Entrar, afastar e olha quem voltou Não me sinto vivo onde estou Pra esses humanos não dou valor Herdeiro do trono, olha quem chegou Entrar, afastar e olha quem voltou Não me sinto vivo onde estou Pra esses humanos não dou valor Verdadeiro, mas ninguém aceita Eles nem medo de romper a linhagem inteira É o peso que carrego sempre comigo Por dentro destruído tive o meu ego Mas o mundo da volta, a tua hora tá chegando E com sangue em minhas mãos eu não tô nem ligando Quero sentir o fogo na palma da mão Quero sentir o poder da dominação Com total a missão de governar os sete reinos Sou terror da terra, me chamam de daemon Eu posso ter controle do meu próprio dragão O mais perto de um deus que eu cheguei desde então O pior dos taguerias disso eu tenho certeza Mas eu não ligo, eu quero é riqueza Mano devastei uma cidade inteira Matando o geral e levando a sentença Recebando o carro e se empilhando a porra toda Convocar o irmão sempre foi o meu plano Eu sinto a justiça com esse clima no ar Família de todos, todos vão pagar Eu que vou comandar, todos vão se ajoelhar Perante a mim vocês vão implorar Corre em minhas veias o sangue do dragão Mesmo na derrota tenho aptidão Se render na guerra não é opção Tu sabe bem a minha motivação Daemon, Taguera é o verdadeiro rei Todos os sete reinos fui eu que herdei Herdeiro do trono, olha quem chegou Tentar afastar e olha quem voltou Eu me sinto morto por onde estou E pra esses humanos não dou valor Herdeiro do trono, olha quem chegou Tentar afastar e olha quem voltou Eu me sinto morto por onde estou E pra esses humanos não dou valor Amém.